Gente, começando mais um vídeo de Bloodstained Need Ritual da Noite Apresentado por Mielis Cunha, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá por aqui Olha lá, que bom Tem alguma coisa que você gostaria de comer? Sim, na verdade, mas pegue em tudo Eu não me lembro o que é chamado Eu vou te ajudar a descobrir Quero a comida aqui das mãos Eu acho que vou ficar por aqui e esperar um pouco mais Vamos lá Minha armada, eu preciso da receita Pra... Pra... Preciso da receita Pra fazer o prato dela Vamos lá pegar essa receita 2 1 2 1 2 2 2 2 3 Vamos lá! Vamos lá! Agora vamos pegar a receita! Receita! Receita Peixe R! Agora eu podia usar pedra! Do... Que faz você entalmar! Mas eu vou apelar que não pudesse! Vamos lá! 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 Agora... Vamos lá! 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 O que é isso? Como você sabia? Oh, eu não posso esperar para tentar isso. Oh, é delicioso. Ah, salvarei alguma coisa para mim? Eu me sinto um pouco melhor. Você é bem-vindo. Não desiste. Você vai passar por isso. É nóis, bro. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like e ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook ou só no Twitter. E até o próximo vídeo.